O que eu acho interessante, irmãos, é que mesmo no meio de todas essas situações, o valor de José, entretanto, servia tudo para o ouro. Não tinha ouro na terra que pagasse o valor de José tinha. E a prova disso foi quando ele foi vendido na casa de Potifar. A Bíblia não vai dizer que o valor Potifar pagou por José, mas a Bíblia vai mostrar que quando o servo de Deus chega em um determinado lugar, ele prospera em qualquer circunstância. Você jovem, formoso, ele chamou a atenção de Potifar, que eu vou colocar para servir na minha casa, quando pagou o valor, Potifar começou a ver que tudo que José fazia prosperava. E ao longo do tempo, de Potifar foi se movendo, ele começou a adquirir um bem muito valioso. E José era valioso para ele. Nós podemos ver que quando, nesse momento, que parece que está dando tudo certo para José, as coisas começam a dar errado. Para o cumprimento da promessa de Deus, irmãos, às vezes as coisas parecem que vai dando tudo certo, mas daí a prova começa dando errado. E às vezes a gente não consegue entender o porquê está dando tudo errado, sendo que o sono era por se curvar diante de mim, por fazer isso, mas por causa de quê? Para se cumprir a promessa, nem tudo tem que dar certo ao nosso jeito, mas do jeito de Deus. E tem momentos, irmãos, que é necessário deditarmos na palavra. Pois em outros momentos, na provação, que nem José estava na prisão, eu pergunto, na época não tinha escrito, não é pastor? Na época não tinha esses escritos aqui. Como é que José manteve sua fidelidade? Sem a lei de Deus. Como é que José, naquele tempo, temia, guardava a sua época, guardava, justamente, uma época superior, sendo que os Dez Mandamentos ainda não haviam sido decretados? Sabe qual é o segredo, irmão? É que as leis não estavam na tapa de pedra, mas estavam gravadas na tapa de coração de José. A prisão do jovem José, depois do falso que levantaram contra ele, a mulher de Portifar, dizendo que ele estava querendo forçá-la. A igreja entende o que isso teve? Naquele momento, havia uma lei no Antigo Egito em que qualquer...